E aí, pibas! Beleza com vocês, pessoal? Pra quem não me conhece, sou nato achonado. Seja bem-vindo ao canal Vlog do Chonado, galera. Hoje estou com um vídeozão rapidão aqui pra vocês, tá ligado? No último trilhão que a gente foi, o paralama foi pro saco, já era. Tive que quebrar. A gente não tinha ninguém que tinha chave pra... pra tirar o paralama nessa viagem. A gente passou no mar sapé danado. E ninguém tinha essa chave. Essa chave era oito, se eu não me engano. Oito era nove. Ninguém tinha, tá ligado? Aí a solução que teve foi quebrar o paralama original. Essa é mais uma na tanchonada, hein? Diferenciada. Se for falar de mim, fala na minha cara. Se for fazer o bem, Deus vai te promovendo. A firma que tá forte, dá pra sustentar. Só não sustenta aquele que vem no veneno. Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês especificamente um paralama... Uma réplica, réplica não. Um paralelo. Quero mostrar pra vocês um paralama paralelo que chegou aqui. Acredito que seja da Pitão, meu Deus. Tomara que seja da Pitão. Se não, eu tô lascado. Chegou pra gente aqui. Um dia de entrega, né? Comprei naquele fundo, no Mercado Livre. Chegou. E eu paguei baratinho, pessoal. No paralama aqui. Se eu não me engano, foi R$ 28,00. Beleza? R$ 28,00. O original, que vem até o selinho de original, tá custando, galera, a pancada, a bagatela de R$ 268,00. A partir desse valor, beleza? Então, por enquanto, eu vou preferir colocar o paralelo e vou mostrar pra vocês aqui se compensa ou não. Bom, rapaziada, ele veio aqui. Aí na embalagem veio essa. Se eu assisto papelão aqui de lado, tá ligado? E ele veio aqui no meio. Como eu falei pra vocês, eu comprei full. Até que ele é brilhante, tá ligado? Não vem com o nome Kombi Break do lado, que nem a original. É, não vem, tá vendo? Fica desse lado aqui o nome. Kombi Break. É, até que ele é brilhante. Não é fosco, que me falaram que no comentário lá que eu vi dizendo que era fosco. Agora só um negócio que eu estranhei, é tanto porque a gente não vê tanto aqui a parte de trás. Por exemplo, ela fica assim na moto, tá ligado? É, a frente, tá vendo? É, na hora que eu coloco aqui, vou encaixar aqui. Ó. Eu espero que encaixe. Espero que... Vou mandar o cara colocar ali. Eu tô achando ela diferente, galera. Tô achando que essa daqui tem uns detalhes diferentes, uns vincos diferentes, tá ligado? Ó. Eu não lembro na Titan ter esse vincos aqui, ó. Esse vincos aqui, assim, ó. É dos dois lados, tá meio quadrado, tá ligado? Não lembro. Pra mim era mais achatado, mais arredondado. Tá ligado? Pra vocês terem uma noção. Tá vendo que tá dando uma diferença, tá? Tá diferente. Não é a mesma coisa que a original? O cara sente, pessoal. Tá parecendo mais achatado. Parece até uma frente de uma pop, de um, de um, de um. Tá ligado? Tá estranho. É... Como eu falei, 28 conto. Até que brilha. Eu vou perguntar ali no Rafinha, assim, em caixa. Tá? No mecânico ali. E vamos ver, galera. É isso aqui que eu achei feio. Aqui tá mais achatado, mais quadrado, tá ligado? Eu não lembro se a original era assim. Questão de resistência, né? Dá pra relevar. Tá brilhando. Vou plotar, tá ligado? Vou plotar de branco, colocar a minha logo, se encaixar na minha. E é isso aí. Vou mostrar aí pra vocês já ela pronta. Tá ligado. Tá ligado.